Música Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô aqui, Gabigol! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada Chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral A partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui Junto, misturado e abençoado Notícia atualizada, entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste Vem! Vem! Ó! Balanço geral, com o Miconetes Felício É, eu mesmo, ontem foi o Saulinho, né? Alô, Saulinho! Hoje é comigo aqui Não me abandone, vem comigo terça-feira 15 de maio de 2024, uma excelente semana pra gente E o BG já está com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna Mostrando a região do Mercado Municipal É, Lamonier! É o mercado mesmo? O Mercado Municipal, né? Olha lá! É, Lamonier! Mercado é bom, né? Eu gosto, eu gosto! Eu gosto, hein? Ali tem uns gilózinhos fritinhos lá, rapaz, né? Tem aquele fígado pra linguiçinha frita, né, Bebiano? Você gosta também? Macarrão na chapa Mercado tem macarrão na chapa? Tem tudo no mercado, rapaz! Tem tudo no mercado, rapaz! Lá tem os lojistas e a tela fica ligada lá no Balanço Geral Você que está aqui no raio de alcance da TV Leste E tá pensando em comprar coisa boa Eu te indico O Mercado Municipal é o lugar! Tem peixe lá, Lamonier? Tem! Tem frango fresquinho? Sim! Tem carne, tem carne, tem roupa, tem tudo Cachaça não, Bebiano! Eu não bebo, não! Não precisa que eu tô pagando pra cachaça nenhuma, não! Que cachaça o quê? Lá perto tem uma igreja Vocês vão é pra igreja, rapaz! É, que cachaça o quê? É, tem um bequim lá Que você já fica embriagado só de entrar Essa que é a verdade! Viva o Mercado Municipal! Amei essa imagem, galera! Amei essa imagem! Ali é a morada do acampamento ali, ó É, é legal, eu fiquei emocionado Eu gosto do mercado Um pedaço da Vila Mariana lá também, ó Tem também imagens Ó, o vivasso da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando aí a região dos bairros Santo Antônio e Autinópolis Por que que o... Que o... Não tem nuvem não, Bebiano? Ficou tudo... Rapaz, será que tá quente lá fora, Lamonier? Deus é mais! Olha! Parece que tem um arredom aqui Parece aquela imagem que a gente vê lá de Jerusalém, né? Sol rachando Na época que o povo andava no deserto Já pensou, Nike? Valadarence, você é pra andar no deserto, hein? É, menino! Aí, ó A temperatura hoje pode chegar a 38 graus Graças a Deus! Graças a Deus! Olha o Bebiano, falou que vai tomar banho de mangueira Lá, ele Você adora Bebiano? Ó Umidade relativa do ar varinha Entre 31 e 90% Vem comigo porque tem informação no ar, ó Vem comigo que o balaio tá cheio, ó Então... Obrigado.